Forrozão do Galo! Sexta, trinta e um de maio e sábado, primeiro de junho, na Dantas Barreto. E Praça Sérgio Loureto, a partir das vinte horas. Trios elétricos, quadrilhas juninas, cidade cenográfica e atrações de dar gosto. Musa do Calypso, Banda Magnífico, Geraldinho Lins, Benil, Fabiana, Josiu do Sago, Gustavo Travassos, Rogério Rangel e muito mais. Aberto ao público, Forrozão do Galo, o maior arrastapé da Capitá. Informações três, dois, dois, quatro, vinte e oito, nove, nove. E galadamadrugada.org.br E galadamadrugada.org